Como é que é a malta adaptada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Ghostwire Tokyo. E nós no episódio passado evoluímos bastante nesta hora principal e agora temos aquele momento das missões secundárias. E vamos começar por fazer esta missão secundária aqui da floresta. Que é a que está mais out of the way de tudo. Por isso vamos já fazê-la. Temos de entrar por aqui novamente. No episódio passado descobrimos bastante sobre o vilão pessoalmente. Basicamente não muito sobre o que é que ele está a tentar fazer. Aliás ele está a tentar conectar o mundo espiritual ao mundo real. Porque a mulher dele morreu basicamente. Só que ele entretanto para conseguir isso já matou também a sua própria filha. Ou como ele diz pelo menos o corpo físico dela. Nós lutámos contra ela no episódio passado contra a filha dele, a Erika. E o corpo dela estava completamente azul como se já tivesse morto. Ou seja, era só um fantoche. É interessante que ele também, eu lembro-me que as mãos do vilão também eram assim todas azuis por isso. Não sei. Eles... Olha... What the fuck? Ele faz qualquer coisa de retirar os espíritos já... Já o nosso primeiro boss também acabou por ser revelado que era o corpo do KK. Por isso o Willen faz qualquer coisa com os corpos das pessoas que já morreram. O que basicamente indica que ela matou a sua própria filha. O que basicamente indica que ela matou a sua própria filha. É um Ishi no Kokumairi. Ferreira uma pedra como uma filha de lixo. A legenda é que se alguém faz algo por 7 dias sem ser mostrado, que ele irá curtir a pessoa ligada com a filha. A longa quanto essa filha está por volta. O cara está fechado aqui. E além disso, agora temos que secar a filha de lixo, ou a área também vai ser curtir. É hora de buscar a filha de lixo então. Outra daquelas missões secundárias como os Oni, o Pano, a Manta, o Kappa e assim. Digo eu. Eu não estou a ouvir nenhum hammering. Você me viu! Hortlok. O Cristo foi derrotado. Tantas bolas não nos consigo acertar, bro. Tomem já! Jesus! Acho que as velhas lhes dão vida! As velhas... Estas aqui de rosa. Epa, não é que está a vida? WTF? Eu não sei onde é que veio tanto inimigo assim de repente. Acho que esta gaja está ali uma gajada a spawn, é certo? Isto também fica bugado, brou o fogo. Oh não! Como é isso? Por favor, morre! O que é isso? Ok, voltamos ao trabalho. Agora vamos perdoar-a e limpar a corrupção. Volta! Por que você me matou aquele cara? Ele fez algo para você? O cara me matou o meu marido. Ele me contou todo mundo sobre ele e eles deixaram. Mas você não tem que matou ele, não é? No segundo tempo ela matou ele... Ela se tornou como um monstro. É por isso que as matou as duas maneiras. É hora de tirar ela do medo dela. Do outro KK. Vou te mostrar como é feito. Vamos voltar ao gajo. Acho que este foi um dos combates mais difíceis que a gente teve até agora, sinceramente. O som foi parecido. O som foi parecido! Obrigada. Mas por que eu me matou? Você se lembra? Não. Não. Eu não acho que é isso. É quem me curte? Talvez você esqueça, mas ela realmente não ajudou. Você disse que você fez todo mundo rir no seu março. Ela consumiu ela, e com sua maldade, ela te curte. A pequena tezinha não tem razão de curtir um cara. Eu quero dizer, ela morreu por causa disso? Você não era a única vítima. A cursa tornou ela em um espectro, também. Cursos são um ciclo vicioso, então tenta não te amar. Ei... Ela está liberta da cursa, pelo menos? Sim, nós cortamos. Ok, estou feliz. Obrigado. Agora, para ele sair. Finalmente, esta statue eu ainda não a apanhei. Vamos dar face travel para aqui. Uh, temos aqui outra missão secundária. Ok, vamos fazer a missão secundária primeiro. As missões secundárias são, sem dúvida, a minha... é o meu objectivo principal, sempre. Olha, 35 pontos de skill. Tinha precisávamos de Magatama, certo? Mas já temos o suficiente. Bem, vamos dando a outras coisas? Maybe? Se não é que eu já não tenho grande coisa a dar. Bem, vou dar aqui no The Water. Bom, voltamos ao trabalho. Então, onde é que eu vou lá? Vai, tira. Precisam de missões vermelhas, que são as mais raras. Ok, cá estamos. A apanhar aqui este dinheirito. E vamos ver o que é que será a próxima missão. Man with Wounds. O que? Às vezes, quando o vento pega por aqui, as pessoas acabam com cortes em eles. A coisa estranha, é que eles não perdem ou choram. Tem que ser o trabalho de um Kamaitachi. Não é isso o Yo-Kai que é como um weasel? Com ciclos para as mãos? Eles são tão rápidos que as pessoas pensam que é o vento, certo? Isso é certo. Isso faz eles um verdadeiro dolor. Eu sei. Eu os matou como criança. Eu sempre os matou. Muitos crianças iriam depois de uma vez ou de duas vezes. Por que eu percebo que você está de repente todo emocionado? Porque se usamos o meu poder, nós podemos atrapá-lo. Eu não vou perder isso agora. Ok, vamos tentar. Vamos pegar um racoon. Eu acho. Um weasel. Um weasel não é bem racoon. Ali, ali. Ele está no Kamaitachi. Ele não vai prestar atenção para nós. Ele é o modelo. Ele é o medo. Ele é o jogo e apego para ele até ele não para. Ainda não, ele não para. E demos uma magatama, que é o que eu queria Ei, é a missão, é o que eu gostaria de ver Temos outra missão secundária, certo? Esse será o meu foco, será libertar este fogo primeiro Vamos a esta statue E depois pegamos então as relics e aquela shrine O objecto principal agora é mesmo dar glance aos story gates, ao mapa Mas eu acho que é numa direcção em específico Que é onde diz o mapa Mas eu vou para onde eu quero Ok, agora se formos aqui Tem uma statue e também, hello Está aqui uma relic O que é isto? Aqui por Ikuma A wooden carving depicting a brown bear Wood holding a salmon in his mouth Está aqui a statue Está aqui a statue Olha isto e top A statue Dão refila a... Ok É... 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 Para bem Vamos ver aqui coisas Vamos ver aqui coisas Ok 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 It's right there. Temos aqui alguns inimigos em baixo e vários espíritos. Vou aproveitar e vou àquele que está ali. Já não vou dar a chegar. Ok, thank you, motherfuckers. Agora a ar relic. Não está aqui em cima. Será isto? Não. Ok, deve estar aqui no meio destes animais todos. Olha, clica em não ver sem querer, bro. Não acredito. Isso foi muito fácil. Vamos lá, KK. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? E está aqui a relic que já encontramos. Algúrch. Vamos ao lado. Está aqui em cima. Model Axolotl. Yep. Esse é o nome. Vamos aqui primeiro. Parece que a relic está daquele lado, por isso já lá vamos. Estava aqui outro inimigo. Já está ali. Vai ser um trabalho real para salvar eles todos. Acho que será um trabalho real. Muito espíritos no mundo. Vamos aqui agora apanhar estes. Vamos aqui agora apanhar estes. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Dê-me algo? Obrigado, garoto! Ai, está ali aquela gaja. Ela transforma-se noutros inimigos, basicamente. Ok, a Relic está aqui deste lado. Estão ali bons inimigos. Vem a Relic. Parece-me ser isto aqui. Olha, já me viram. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ok. Ok. O que aconteceu? 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 Eu já tinha ido muito longe. Ok, estava aqui sendo a chegar dentro Oh my god Este cara perdeu-me de vista What the fuck happened to you? Ok, let's go this way Let's recharge our ammo And there's a police officer here Ok 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 O short shot do verde é uma seca Não faz absolutamente nada O short shot do verde é uma seca Ok 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 Archerie Beats Double 3 não, temos aqui um inimigo Não me dá pra saltar aqui sequer Dá pra ir buscar os espíritos que é tudo o que eu queria Entretanto, falar em espíritos, quero ir apanhar estes Olha, está aqui a Corruption Está aqui a Corruption, mas não a vejo Ok, já lá vamos Está bem, agora para ajudar mais Já estamos mesmo ao lado de um gate E isto está a dar sempre que a gente Um gate novo, ok Sempre que a gente abre um gate novo, aparece então Missões secundárias Está aqui uma Relic Shuriken Everyone knows what Shuriken are Ok, Kitten Ghost Uh, isto é Uh, isto é Ora bem Tentar apanhar o máximo de espíritos possíveis Estamos quase a atingir o nosso limite Tem aqui qualquer coisa, bro Por que é que tem aqui tantos crows Só aqui a ter aqui Corruption, mas não tem Weird Weird Mesmo weird, sinceramente Estava completamente confiante Estava confiante que ia ter ali a Então a cena Uma Corruption Aquelas arborzinhas Bem, vamos aqui à Necomata Para abrimos as relics no mapa A Necomata está Parece ser por aqui Parece ser por aqui Cá está ela Esta não tem rir Ah, são aqueles gachos Ah, ok Estas cenas Quero dizer É só quando apetece, né? Pois Oh my god Eu estou tão stuck Eat, please Oh Jesus Não, não queria nada disto Resultou bem They all dead You're getting the hang of it Yes Ok, I need a phone Phone booth Ok, hello Uh, já temos boboes E na shop temos emotes Leather shoes Whatever, não vou gastar dinheiro em roupa That sucks Play, temos mais bits Vamos ver o que é que aquelas nos dão Estas bits Quais é que são as bits? Music, outfits Prayer bits Nós ganhamos as Estro Uh, not bad Mas estamos bons assim Gosto das bits que estamos a usar Ok, onde está o próximo stop? Para terminarmos o episódio já podemos terminar aqui Mas quero fazer a Stony Ok, nós conseguimos Onde está o Stony Ok, nós conseguimos Onde está o Stony Ok, nós conseguimos Vai mais pra aqui Parece que os jones são sempre... Olha temos aqui um telefone também que eu estou a precisar Parece que os jones é sempre ali com cães que tem uma bandana Ok, vamos ver... Free Thoughts Sure, mas pode me dar um yummy kibidango primeiro? Sim Eu não tenho? Eu não tenho kibidango? Oh, a shop Não tem uma shop perto, oh meu Deus Oh meu Deus Oh my dog Kibidangos, por favor Uh... Ora bem... E também podemos comprar... Katashiro? Não Dog food kibidango All we can buy More dog food as well 82 Sure 82 dog food Do you want me anything nice? No You don't need anything I got you dog food Eu ia ter comprado cucumbers também Já de chegar a tempo suficiente Kibidango Here you go Yeah, in that case follow me Ok, ainda bem que tem aqui um... Um barrilzinho É aqui Do it What are these things doing here? Ok Protect the dog at all costs I will protect the dog at all costs Don't worry Stay away from the dog Ok, derret Do it dog That's the end of that Let's get the dog to call out the oni Do it doggo Looks like we're good now You have my gratitude for your aid Zero Magatama, nice Fizemos mais uma Para evoluir Aquilo Do absorption E acho que é isso Estou a apanhar estes Estes coisas já agora Quero dizer, está dando umbrella mas está a levar com a... Com a chuva no focinho Por causa de passar a nibble novamente Não Oh, so much spirits Simples cannot stop Playing There we go Again And... Passamos por outros, não passamos É, mais ou menos está no chão Oh God Ok No more spirits Except right there E aí Vamos lá O offenses Ok, isto será o último, eu prometo. Deixe-a para um profundo. Vamos ter aqui bastantes side missions para fazer até avançarmos para a principal, a verdade é essa. Espero que vocês gostam, estejam a gostar e vejo-vos na próxima. Queria ir ali mas não vou. Até logo!